Alguns burros são selvagens o suficiente para encarar qualquer outro animal. Tradicionalmente, esses animais foram utilizados para proteger o gado de cães, selvagens e lobos. Graças às suas habilidades absurdas de defesa e ataque com seus coices e uma mordida mortal, em algumas fazendas dos Estados Unidos, os burros ainda servem como sentinelas contra coiotes. Você já viu um burro enfrentando uma hiena? E quem sairia vitorioso de um combate entre um burro e um camelo? Isso nós vamos te mostrar no vídeo de hoje. Para não perder os próximos vídeos do canal, aconselho fortemente que se inscreva e ative o sino de notificações. Neste vídeo, podemos ver alguns cães ao redor de um javali. No entanto, esse burro pegou o animal e não parece estar de plano em soltar. Nem mesmo um porco escapou da mordida desse encrenqueiro. Esses animais realmente não são nada sociáveis. As hienas são exímias caçadoras. São grandes e possuem uma mandíbula potente. No entanto, ao se deparar com um burro selvagem, o final para a predadora não foi dos melhores. Os burros são comumente utilizados em um burro selvagem. em alguns países para proteger o rebanho de predadores como os coiotes. No entanto, esse burro, por algum motivo, atacou essa pequena cabra. Com um amigo como esse, não se precisa de inimigo. Talvez essa seja uma das batalhas mais aleatórias que você virá. Um camelo e um burro se enfrentando. O camelo morde o burro, mas o burro não se dá por vencido e contra-ataca com mordidas. Nesse outro vídeo, o mesmo impasse acontece. Pelo visto, os burros e camelos não se dão muito bem. Nesta imagem, podemos ver um burro segurando uma raposa aparentemente morta. Obviamente que as raposas não são páreo para os burros. No entanto, essa se aproximou demais a ponto de ser pega pelo sentinela protetor. Essa outra raposa teve um trágico fim após atravessar o caminho de um burro territorialista. Este é um burro encrenqueiro nato. E hoje, ele resolveu incomodar um cavalo. O cavalo é nitidamente maior que o burro. Mas como diz o ditado, tamanho não é documento. Pelo menos, incomodar o grandalhão, ele conseguiu. Esses cachorros desavisados estão incomodando um burro. É bom que não fiquem atrás desse equínio ou, do contrário, poderão levar um coice mortal. Neste vídeo, podemos ver um burro mordendo uma vaca inofensiva. Como podemos ver, é mais comum ver esses animais mordendo do que dando coices. O burro selvagem da Somália também é conhecido como o asno selvagem africano. Este é o equídeo selvagem mais raro do mundo. Pois acredita-se que existam apenas 200 exemplares vivos atualmente. O número de burros selvagens africanos diminuiu drasticamente nos últimos tempos. E esses animais podem ser extremamente agressivos e superprotetores. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.